Música 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 delivery de madrugada eu penso que eu tô vendo acontecendo o tempo da quebrada o sol nascendo gente morrendo que nem faz nada eu vivo o seu tempo eu tô aberto O que não dá para a olhar ao redor? Vê a maravilha, crepe, crê a vida Sem medo do que te espera na próxima esquina Olha ao redor, pensa na sua filha Com sua conquista, não vê que é rei Sobe o sistema que é pra sua vida Por isso chama o rei de ruas Resistência, violação Quando assuntos em todos que o sistema filha No rap, no rap, revolução das linhas Botão de frica, mandou o fone em volta de justiça Com a erupesa da vida que você escolheu A liberdade é a obra majestosa Com a erupesa de Deus Com a erupesa de Deus Com a erupesa de madrugada Parabéns Com a erupesa de Deus Você vai nos chamando Esquitinhação Bastinho, bastinho, bastinho Bastinho A galera estava pedindo para me tocar A obra majestosa, então vamos representar Canta aí comigo Estamos ao vivo Facebook da prefeitura Vamos dar essa moral Ao dia municipal do reggae Vamos dar essa moral A banda pitoniza Vamos dar essa moral A banda queimana Vamos dar essa moral A banda made of roots Vamos dar essa moral A banda adorneiro Me toca até comigo Eu acordei de madrugada Para ver o sol nascer Para ver o sol nascer Ok, eu acho que dá pra ser mais alto A galera abraça aqui Que deu energia positiva Tá ligado Quem canta, você que conhece Vamos representar, rapaz Vamos representar o morro Vamos representar o outro Do cruceiro Então canta comigo Mais forte Mais forte Eu acordei de madrugada Para ver o sol nascer Eu acordei de madrugada Para ver o sol nascer A banda adorneiro Subi numa ladeira Lá no alto do cruceiro As larga no cruceiro Eu só não tô ouvindo a voz Que deu energia positiva A banda adorneiro A banda pedoniza Eu acordei de madrugada Para ver o sol nascer Só no salão A banda adorneiro Subi numa ladeira Lá no alto do cruceiro A banda adorneiro Nós vamos pensar em tudo que está ao redor Vem do sentimento, por tudo que acontece ao redor Pois vamos marcar-nos por tudo que está ao redor E o sistema continua a subir pra ir Nossas riquezas, nossas culturas e raízes E eu acordei de um alto lugar Obrava as estosas de Deus Subindo a madeira lá com alto dentro do seu Olhando o centro de Deus Acordei de um alto lugar para ver o seu arceio Obrava as estosas de Deus Subindo a madeira lá com alto dentro do seu Nas péssimas, ele não foi, ele não foi Subindo a madeira lá com alto dentro do seu